Um dia de saúde em Bauru, a Associação Sem Limites, um trabalho muito bacana que vem sendo realizado já de algum tempo na cidade de Bauru, pontualmente indo a bairros, pouco a pouco crescendo, mas crescendo. E esse fim de semana a Associação Sem Limites levou carinho, afeto, preocupação, amor ao próximo, no bairro Fortunato Rocha Lima. Vamos ver como é que foi. O salão de beleza ficou mais perto da mulherada. A Ellen aproveitou a chance para dar um trato no visual. Saiu daqui toda maquiada, quase pronta para o compromisso que ela tinha. Eu olhei no espelho, ficou bom? E eu achei. Então, então tá bom. Você já veio então dar um tapa no visual? É, tem que virar uma diva, né? E ó, não foram só elas que tiraram um tempinho para sentar na cadeira da transformação. Os homens também vieram para dar aquele talento na cabeleira. Ah, para mostrar bem a aparência, né? Teve fila à espera de máquina, pente e tesoura. Os cabeleireiros voluntários trabalharam bastante. A agenda do dia foi mais que especial. Eu acho que o voluntariado é uma coisa muito importante na vida da gente, né? Acho que nós temos que ser grato por aquilo que nós temos. E o mínimo que nós devemos fazer pelas pessoas é se doar um pouco. E hoje, como eu não trabalho, então eu vim aqui me doar um pouco do meu tempo aí. A escola municipal Geraldo Aroni, no bairro Fortunato Rocha Lima, em Bauru, ficou lotada em pleno fim de semana. Os moradores aferiram a pressão arterial, receberam dicas de saúde e até orientação jurídica. As crianças também tiveram espaço garantido. Os pequenos também ganharam pipoca, pularam à vontade na cama elástica e se mexeram na aula de zumba. Uma vez por mês, o projeto está num bairro diferente. E até o fim do ano, outras sete ações, como essa aqui, vão acontecer em comunidades carentes aqui de Bauru. É para a população mais carente, que não tem a prestação de serviço mais efetiva do poder público. Então a gente leva a elas buscando diminuir essa questão da desigualdade e buscando também levar uma maior inclusão social.